A CIDADE NO BRASIL Escutem bem o que eu vou dizer. Se algum de vocês quiserem ir embora, a hora é agora. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós vamos revidar com toda força o que aconteceu hoje. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente existindo. E que essa luta é justa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL